Bom, agora muito isso me honra, me deixa assim altamente feliz ter aqui ao meu lado pra brilhantar essa noite essa diva, essa deusa, essa mulher, essa atriz, essa petete Fedra de Córdoba Fedra de Córdoba Fedra de Córdoba Fedra de Córdoba Eu sempre te pergunto Que quando, onde e como Tu só me responde Que está, que está, que está, que está, que está, que está pensando E assim passam os dias Que eu ando entrando E eu ando entrando E assim passam os dias Que eu ando entrando Que eu ando entrando E assim passam os dias Que eu ando entrando Que eu ando entrando Amém? Amém? Eu estou a deslizar Eu estou a deslizar Aveiro E assim passamos dias E se esperando, e não, onde está a dor? Quizás, quizás, quizás. Até o ano. 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos